E vai ficando, tudo pronto, sexto páreo, grande prêmio Cruzeiro do Sul, José Carlos Fragoso Pires, o derby brasileiro, terceira etapa da triples coroa de produtos, tudo pronto para a partida, todos alinhados dentro do starting gate, tá tudo pronto, atenção, foi dada a partida para o sexto páreo do programa, grande prêmio Cruzeiro do Sul, José Carlos Fragoso Pires, derby brasileiro, terceira etapa da triples coroa, 2021 de produtos, muito ligeira, playa e luz inglesa em 2, 3 e 4, Leandro de Beto correndo em 2ª, 1ª passagem do espelho aqui por fora, o Límpico porém, correndo em 3ª, curva do relógio para a Roma, correndo em 4º, Jackson Pollock em 5º, em 6º, aqui por fora, vai aparecendo o Límpico Corsinói, depois vai o Índigo Guerreiro, pega uma pequena reta do hospital, nos paus na sequência, entre penúltimo, correndo aqui por dentro, Kulikamice, na penúltima colocação, Imperatore Pietro, em último, correndo aqui do Camarote, lá por fora, vão pegando a curva do campo do Flamengo e vai acelerando o trem na vanguarda, playa e luz inglesa com WS Cardoso, saiu tirando, vão pegando a reta da lagoa, alcançaram a seta da mídia, disparadão na frente, playa e luz inglesa, abrindo a avenida na frente para Lionel de Beto, correndo em 2ª, 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 1ª, 3ª e 4ª, Romba e Rodei, correndo em 4º, Jackson Pollock, a cabeça em 5º, 2ª, em 6º, Imperatore Pietro, aparece correndo em 7º, rei do Camarote, correndo em 8º, 1ª, 1ª, 2ª, 1ª, 1ª, 2ª, 1ª, 2ª, 1ª e 3ª, 2ª e 4ª, 1ª e 4ª, 1ª e 4ª, 2ª e 4ª, 1ª, 2 Playa, Luz, Inglês, com Wesley, Silva, Cardoso, tem uma venida na frente, são vários e vários corpos, Lionel Debesse, com Ricardo Longe, corre em segundo, o Olympic Crane, Lincoln, Valdine, Gil, a 2 e 3, correndo em terceiro, Roman, Rodei, nos paus, com Bruno Queiroz, correndo em quarto, o Jackson Polo, com Anderson Fernandes, correndo em quinto, o Tórico, e o Xavier, correndo em sexto, o Rei do Camarote, com Alexandre Corrêa, correndo em sétimo, Imperatório, Perito, com Leandro Henrique, correndo em oitavo, Índigo Guerreiro, com Henrique de São Paulo, correndo em nono, Olympic Crane, Lincoln, o Alex, e Morte, de último, corre por fora, o Alazão de Azul, o Conjoto, aparecido, Kulikamita, ao contornarem a curva de chegada do Grande Brame, Cruzeiro do Sul, Derby Brasileiro, José Carlos Fragoso Pires, contornar a curva de chegada, que entra pela reta final do Derby Brasileiro, 2021, na Ponta Playa, Luz, Inglês, tem 4 e 5, Lionel Debesse, em segundo, o Lemp Crane, mais próximo, em terceiro, Roman, Rodei, nos paus, correndo em quarto, e tomou a terceira, o Lionel Debesse, atrasou para a quarta, o Lemp Crane, avança por fora, vem voando baixo, vai tomando a primeira colocação, vai sacando a cabeça, vai descoço do meu curvo, e vai abrindo 2 e 3, o Lemp Crane, o Jackson Pollock tomou a segunda, avançando o Torre, o Torre tomou a terceira colocação, na Ponta, o Lemp Crane, não tem 2 e 3, o Corpo, jantar, Jackson Pollock, correndo em segundo, com o Lemp, que curte noi, voando baixo, o Lemp, que continua, avança, avança, Jackson Pollock, dispara, então, vai levar o Lemp Crane, não perde mais, cruza, uma faixa final, levou o Derby, o Lemp Crane, o Lemp Crane, o Lemp Crane, Jackson Pollock, Imperatório, Pietro, Torre, Roman, Rodei, Playa, Luiz, Inglês, Esculpa, Camite, Índigo Guerreiro, Lionel Debesse, até ali, do